Oi, meu nome é Maiara, eu sou aluna do curso de ATS e estou no primeiro semestre. Eu escolhi esse curso porque, além de gostar de programar, eu senti uma necessidade desse profissional no mercado de trabalho. Eu gosto muito de estudar na FASTEQ, porque além de professores capacitados, o ambiente é muito bacana. Vem estudar na FASTEQ, você também! Tchau!